O que você paga a sua internet se ela ficou uma bosta? A noite nunca resolve Quer live? Não, se não quiser eu não pago, mano, abre Se não quiser live eu não pago Aí fica sem live pra sempre Beleza? Se quiser tá tranquilo Mas se quiser live eu vou continuar pagando Tem essa escolha aí Moleque eu acho que eu sou igual o twitteiro vagabundo da internet Reclama pra caralho e não faz nada Porra, mano, abre A primeira oportunidade que eu tiver de trocar a internet eu vou trocar Como retardado eu sou pra reclamar e não fazer nada? Que porra é essa? Se eu tivesse oportunidade e tivesse reclamando eu sou idiota? Porra, mano Nenhum idiota faria isso Mira pro outro, seu filha Gordo Caralho, que porra de abelha é essa? Leva tiro e morre Filha da puta Caralho, levando tiro pra caralho, não tá morrendo não Se eu soubesse eu não tinha nem dado tiro Eu acho que eu não vou conseguir Fodeu Sai Fodeu, mano Perdemos Perdemos, mano Perdemos ao caralho, irmão Toma, cheio de gonorreia Biquita toda inflamada Perdemos ao caralho, mano Vai se foder Perdemos Coé, mané Coé Coé, mané Caralho, na moral, mano Aqui não veio um cara de machado Não faz isso não, viado Até pra outro lugar Porra, vai ter um zumbi aqui Vou me foder Ai, caralho Na moral, não cai nem uma pedra em cima de mim, não Se eu não cair nem uma pedra em cima de mim Eu vou ter chance de ganhar Cacete Fodeu Perdemos Ai Porra, menor Na moral Na moral Aguenta aí, mané Na moral Acorre, mané Não Calma aí Aguenta Na moral, mané Esculacho Aí, aí Esculacho Na moral, mané Pô, não, não, não Não me finaliza não, mané No final da base Viado me prendeu, mané Eu não acredito nesta Tá borra, mané Não abre Dublagem oficial da Capcom Cheiro de queima Ai, eu queimei o ovo de novo, mané Quarenta minutos com o gás ligado Porra, gás sem conto eu gastando desse jeito, mané O que está acontecendo? Caralho, eu sou muito Mas não indico Mas se eu fosse usar Filha da puta Caralho, dá nem pra pegar o cartão agora, mané Mata essa vagabunda por mim, na moral Pega ela, pega ela Isso Vai atrás dela, meu nobre Por favor Vai, 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 pega, pega, pega Não Caralho Fudeu, morri Morri, ainda bem que é forte e lento Calma aí, mas ele corre O bagulho é isso Sai, mané Na moral Ah Meu pulmão, porra Sai Perdemo Porra Olha a ganância Tudo por causa da ganância Vem cá, filho da puta Vem da porra dessa faca Não, olha que animal, mané Olha que doente, mané Sai daí, porra Três zumbis, mané O cara vai pra cima Foda-se Que isso Tomou dano e foi embora Foda-se Que juminos Vai fazer de novo Eu não acredito nisso Ele fez de novo, mané Tá que pariu, mané QI de feijão Cozinhando QI de temperatura ambiente, mané Caralho, mané Mano, para de falar inglês Filha da puta Tá todo mundo sabendo que você não americano Seu viado Americano não fala o inglês certo Caralho Porra, toda hora Essa porra desse preto fica bleed Porra, fraco do caralho Vai, pega essa vagabundo Vai, pega essa vagabunda Obrigado Que isso, mané Tomaram coveado Caralho Caralho, que vagabundo Caralho Para, porra Não Pronto, morre vagabunda Ah, vai tomar no cu Vai se foder Caralho 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 Caralho